O que é que eu tive? X-L de novo? Não quero X-L. Posso vender o X-L? Posso. Mil. O que eu vou criar é este. Não só tenho. E é... esta. Mocha. O que eu vou criar é este. Dezenove. Queria mais um deste. Com estas armas. O que é isto? Não me custo para nada. Mas isto para eles era muito bom para eles. Uma coisa. Tirar isto. Ah, menos 50 rends. Onde é que é isto? Está aqui. Onde é que é? Uma experiência. Com estas duas coisas. Qual o valor que eles ficam. E este e o outro. O outro está com ela. Ok. Incendio. Droga. Roger. Receiving. Moving out. Incendio. Confirmed. Ah, anula. Por que eu só me rir. Ah, as duas anulam-se. Não posso usar as duas. Solid copy. Audit. Se não despedir o que eu quero. Ok. Receiving. Moving out. Received. Moving. Moving. Commander. Roger. Solid copy. All units. Stand by for descent. Three seconds to drive. Solid copy. Standing confirmed. Commander. Moving out. Roger. Honor. Received. Ones. Ones. Corr. Usunitar. Rocked Siborg. Eva Wall. Jes тел Kochi. Bravo. La sausage. União. Oh Mi fan. Hop. Nahн. O que é isso? Eu acho que estou aqui na minha vida. O que foi dela? O que foi dela? Posso apanhar o curto dela? O que é isso? Large, medium. Vou pôr tudo aqui, na zona. Desculpa, meu amor, meu desculpa. Eu queria fazer isso, não. Eu não queria fazer isso. Aconteceu. O que aconteceu? Opa! O que aconteceu? Opa! Foi só que se ia para a parte do... de coisa que explode. Deve passar para o que... O que aconteceu? Comer, confirmar! 3 segundos para derrubar. Encontrei. Compre. 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 Resumindo. Não, não, não Preciso fazer mais dinheiro Alguma missão qualquer que eu possa fazer Monster Hunter, não Não também, muito difícil Tunnel Run Mine, Sweep Nossa, é uma horrível ideia Está com 3 Vamos lá ver se consigo Não há ninguém a falar para mim? Oh, magnífico Eu ainda não vejo o movimento Está ali um Chato Preciso de uma arma passada por paredes Não sei o que eu vou fazer Estilo que eu tenho, deixa eu ver Está ali Não sei o que pode chegar Estilo que vi Estilo que se acompanha Pegada iers Estilo que está chegando Estilo que está ligado Continua Estilo que está ligado Receiving. Received. Commander. Moving. Receiving. Moving out. Roger. On it. Roger that. Moving. É? Tem por ali? Weapons free. Moving out. Received. Reloading. Standing line. Received. Waters. Roger. Contact! Oh, só aquela entrada? Oh, porreiro. O que é que era a minha entrada? Standing by. Confirm. Confirm. Over there. Moving out. No. Oh, meu Deus. Moving out. Não. Tudo dois. Standing by. On it. Moving out. Weapons free. Por que eu faço isto? Ah. Ah. Preciso de granadas para isto. Onde está a tua arma? Received. Orders. Received. Solid copy. Game turn. Deixa. Naol. Mane. Rápido. Onde está a tua arma comintiva. � theesse. 멤� acoso. Tema. Tema. Tom. hydrated. Cabe был. Tema. 點. Tras minu Tinha aí tudo Não morre? Ah, morreu Nunca se houver nada à minha frente Estás a ferrar em todo Deu que se passar para aquilo Ah, como que eu faço isto? Como é que eu consigo ver o pó lá de fora? Isto não tem lógica nenhuma Espada meu Deus apanhem isto drop eu preciso de granadas para isto, eu preciso de granadas eu preciso de granadas está limpo? está limpo disparador está limpo está limpo está limpo onde é que estás a apontar? não, este é o jogo para esta está limpo oh, está limpo boa o que é que está a ver? eu preciso muito ver o que estão a ver mas pronto nada está limpo uh oh uh oh uh oh não, o que aconteceu? uh oh uh oh uh oh uh oh isso não quer fazer não uh oh é 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 Ela está ficando perfeitada Não consigo controlar a auto Não consigo ter controle Tentei que estar dando para ficar mutante Não consigo ter controle Não consigo ter controle Não consigo ter controle Não consigo ter controle Tem uma coisa que eu digo que fazes paranoia Estão todos infectados agora Estou passando Estou passando Estou passando Confirma Apenas Perdi o jogo Medicamentos O que vocês estão O que é que me vim disto Estou passando Estou passando Estou passando Estou passando E só uma garrafa de indicamentos, não tem mais. Hum... Isso é Granada, isso é Granadas. Isso é Granadas. Não, não, não. Tira isto. Granadas. E 3. E para mais Granadas. E para mais Granadas. E para mais Granadas. Vamos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.